Música 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 Amém. 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 Aleluia. Oh, meu Jesus, pode fazer isso da tua vida. Pode restaurar o vaso e estar quebrado. Aleluia. Oh, aleluia. A essencialidade do oveiro é restaurado. Um vaso despedaçado, ele vai ajudar. E vai fazer de novo um vaso de valor. E todos vão viver o milagre do Senhor. Oh, meu Deus. E se o vento solbrou, irmão, você caiu. No chão se encontrou. Porém, porém, eu riu. E agora que restar, vai ressalvar você. Oleiro é Jesus, te ama pra valer, te ama pra valer Se o vento soltou e quando você caiu, o chão se encontrou O Oleiro é Jesus, te ama pra valer, te ama pra valer Te ama pra valer, te ama pra valer Olha no meu sal, sempre que tu pode fazer isso, é tu mais bonita. O que adianta ter os olhos e não enxergar, ter a sua volta com os aromas e não respirar. Receber o nome de Deus, porém por tudo eu estar. O meu Deus, te movimenta a sua outra coração, é tanto forte, toque em suas mãos, e as minhas mãos foram lindos para me escutar. O meu Deus, ninguém consegue ver se esconder, se ele não quiser aparecer, mas o povo vai entender que o povo vai se esforçar. E ele está aqui, e vai vir 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 aqui. E vai vir aqui, 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 e vai vir E hoje em paz não vai E hoje em paz não vai O que queres estar aqui? Sem glória terá vir O que queres estar aqui? Tu olha só pra todos e o que sobra já E tudo que a gente queres passar O nosso lindo é extravador O que queres estar aqui? Sem glória terá vir A hora de ficar aí Então a gente vai perder E o que queres estar aqui? Que não reconhecer Que não vai ser pra lá Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Andando pela casa Coração queimava em uma paz Sem vontade de chorar Minha alma frustrada Feito o pé a acumar Sem vontade de escorrer Uma voz ouvir E não entendi Que o Espírito Santo me dizia assim Corre mais Consagre mais Vestime mais Perdoe mais Regue mais Aleluia! Que o Espírito Santo me dizia assim É tempo de se humilhar E viver o sobrenatural É tempo de tocar o céu Meu irmão da oração É tempo de se humilhar Essa nova geração Se hoje eu te ouvir Se hoje ouvires essa voz Meu irmão não há o que temer Deus vai te usar Deus vai te usar Deus vai te usar Te exaltar Te exaltar Te exaltar Meu irmão vou te falar Deus tem preço em te usar Aleluia! 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 E então me levantei E andando pela casa Coração queimava em palmas Sem vontade de chorar Minha alma do chique Fez que o pé era atuar Sem vontade de sorrir Uma voz ouvi E não entendi Teu Espírito Santo Que dizia assim Olhe mais Olhe mais Vim mais Vim mais Vim mais Vim mais Vim mais Aleluia Vim mais Ajoelhei e orei Naquele momento eu senti A presença de Deus me envolvendo O seu engenho vivendo dentro de mim É tempo de buscar a Deus E dizer não há mal É tempo de se humilhar E Deus sobrenatural É tempo de tornar o céu Teu irmão na oração É tempo de se humilhar E de sua nova geração Se hoje ouvires essa mão Meu irmão não há o que viver Eu sempre aceito usar Deus está contando com você Deus vai te usar Te exaltar Meu irmão vou te parar É tempo de influenciar Deus vai te usar Deus vai te usar Te exaltar Meu irmão vou te falar Eu sempre vou te usar Oh, aleluia Oh, aleluia Adore ao Senhor Jesus Busque mais a presença do Senhor Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Então entendi Então entendi Que o Espírito Santo Me diria assim Amor Naquele momento eu senti, a presença de Deus me tornei, o meu encheiro estando dentro de mim. É tempo de buscar Deus e dizer não há mal, é tempo de se humilhar e viver o sobrenatural. É tempo de encontrar o céu, meu irmão na oração, é tempo de influenciar essa nova reação. Se hoje ouvires essa voz, meu irmão não há o que temer, Deus nem quer se te usar, Deus está tocando com você. Deus vai te usar, te exaltar, meu irmão vou te falar, é tempo de influenciar. Deus vai te usar, te exaltar, meu irmão vou te falar, Deus nem quer se te usar. Deus vai te usar, te exaltar, meu irmão vou te falar, Deus nem quer se te usar. Deus vai te usar, Deus vai te usar, Deus vai te usar, Deus vai te usar. Deus vai te usar, Deus vai te usar, Deus vai te usar, Deus vai te usar, Deus vai te usar. Deus vai te usar, 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 Deus vai te usar.